Rendi na primeiro beijo, o que nunca Acordei-me insata ser sincero, vou marcar Deixem-te ganabou, deixem-me namorou Pa' mundo inteiro sabe, mami, te amou Acabou fugir, baby Acabou tendo medo, mami Te prometi, manta ser que não me quita fazer com o coração feliz Acabou fugir, baby Acabou tendo medo, mou, mou Camoriminta, corimunuminta, fazer tudo pra não ficar só comigo Não cresci por namorado Acabou tendo pressa por ser e meu Com o companheiro, mambulado Acabou tendo pressa por ser e meu Sempre a mãe nas calmas, muita a mãe nas calmas Conquistou nas calmas Tudo pra ser e meu Só nas calmas, muita a mãe nas calmas Conquistou nas calmas Amorim, incrível, te amei Catei-me sabe, mami Que nos coração junto, yeah Incrível sim a boa Pancha não me acordé Amado e tudo que incré Para não estar junto sempre, yeah Incrível sim a boa Pancha não me acordé Amado e tudo que incré Para não estar junto sempre, yeah Não crescer por namorado Acabou tendo pressa por ser e meu Com o companheiro, mambulado Acabou tendo pressa por ser e meu O companheiro, mambulado Acabou tendo pressa por ser e meu Com o companheiro, mambulado Acabou tendo pressa por ser e meu